Claude e Jean-Pierre são pescadores que realmente amam aventuras. Em vez de passar as tardes em algum lago próximo de casa, os dois preferem viver duas semanas na costa da Guiné-Bissau, na África, atrás dos peixes do arquipélago de Bijagos. Tudo isso faz as costas e os braços doerem, mas é um cansaço saudável, por isso estamos aqui. Uma semana de pesca no local custa entre 2.000 e 2.500 euros, incluindo passagem aérea. O preço alto acaba ajudando a manter esse paraíso natural. O custo também não tem sido um empecilho para os europeus, que não ligam para dormir em redes nos hotéis. O local é uma reserva da Unesco, uma reserva marinha. Ainda está livre de poluição. Nada aqui foi danificado ainda. Um turismo desenfreado deve prejudicar e a gente não quer isso. Por isso, nada de jet ski e nem briga para onde colocar a toalha de praia. Apenas sol, areia e vida marinha. A área é famosa por ter um grande número e variedade de peixes. Todo mundo que conhece pesca já ouviu falar de bijagos. Quando a noite cai, Claude e Jean-Pierre voltam e verificam sua pesca. Tudo o que obtiveram vai ser servido no restaurante do hotel. Assim, a eterna discussão de quem pegou o maior peixe tem, enfim, uma grande plateia de apreciadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.